Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, ó, estou aqui num lugar que eu já vou mostrar onde é, eu falei que eu tinha uma surpresa hoje, vou revelar também, mas como não tinha aparecido, fim da bom dia, vocês estão vendo que eu já estou, ó, todo aqui ó, devidamente protegido e eu vou explicar porquê, então vocês vão acompanhar os stories, vai ter um vídeo no fim do dia, no feed com mais, que eu vou mostrar mais coisas, mas enfim, fica ligadinho em tudo aqui. Hoje eu estou aqui no Parque Industrial da Minas Flor Professional, por quê? Porque basicamente um amigo meu, que é dono da marca, junto comigo tivemos a ideia de, a outra tá ali ó, nós estamos aqui ó, com aquela distância, distância como é que chama? Distância o quê? Distância social. Basicamente esses dias para trás, né, a gente está vivendo esse momento de pandemia e com isso o álcool em gel, que é um produto que ajuda na prevenção, esgotou, está sendo encontrado em preços absurdos e eu tive essa ideia, junto com eles, da gente produzir esse produto e distribuir pela cidade. A ideia é que a gente distribua, viu gente, nas casas, a gente não vai ter contato com as pessoas, a gente não vai entregar para as pessoas na rua, a gente não vai incentivar pessoas a saírem na rua, inclusive ainda estamos em quarentena, ainda estamos em isolamento social, você que está assistindo esse vídeo deve ficar em casa, só sai se for muito necessário. Então eu quero muito agradecer a Minas Flor por ter topado essa ideia comigo, muito obrigado de coração, ó, sigam eles, acompanhem aqui também que a gente vai estar mostrando tudo hoje lá. Atitudes assim, ainda mais numa época como essa, que a gente vê tantas empresas abusando, né, desse momento, são atitudes de se admirar, então muito obrigado. E por último, muito obrigado vocês por terem me colocado numa posição que eu posso realmente influenciar, mas não só influenciar, ajudar pessoas e o que estiver no meu alcance, o que eu conseguir fazer para ajudar nesse momento, não só divertindo vocês, mas em questão social também, vou estar aqui presente para isso, tá bom? Então vem comigo que hoje o dia vai ser bem legal. Vamos lá então, me explica como funciona. A primeira etapa é essa? Sim, aqui a gente vai usar o espessante com água, a gente vai homogenizar os dois, e depois dessa homogenização, a gente vai verter esse conteúdo no nosso tanque de produção. Entendi, isso aqui é como se fosse um liquidificador. Isso, um liquidificador industrial. Tá bom, então bate ali e depois vem para esse tanque. Isso, nesse tanque a gente vai verter ele aqui e vai misturar, né, homogenizar com o álcool. E aí a gente vai ter o álcool já na textura de gel, que é o que a gente tem. Aqui já está em gel? Isso, porque o espessante tem essa capacidade, é justamente fazer isso, que é líquido em gel. Feito isso, a gente vai fazer uso de um neutralizante. Esse neutralizante é para poder corrigir o pH desse álcool gel, sendo um pH que vai fazer, né, o álcool vai ter o efeito dele, e vai ser um pH que também não vai prejudicar a pele das mãos. Que a gente passa na mão, então tem que ter um pH que vai dar certo para a mão, mas que ele também vai... Olha o que gel está chegando para salvar a população! Pessoal, estamos aqui entregando já, estou filmando, mas depois eu coloco no vídeo, enfim... Estou muito feliz, galera, está muito feliz, está todo mundo na porta das casas para pegar o álcool em gel. E... Enfim, ninguém tinha, ninguém mesmo. A gente veio num lugar realmente que foi muito bom porque o pessoal não tinha. Vai pra casa agora! Vai pra casa! Nós estamos andando um pouco pra dentro da casa com esse som que hipnotiza. Esse Titanic! Vai pra casa, senhora! Valeu coisas! Obrigada a todos. Obrigada! 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 Maja, tem incredible împroductive! 98man Não tem rônica, só o que já brigou, mas já serve. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL